e vamos agro e cadê o bicho e nós já porra já começa de novo na bagunça e não dá nem tempo de falar nada porque porque já tem o colosso na nossa bota e esse aqui é como ar que flecha quando ele pôr o olhinho para fora nós tem aí ó vai agro o opa vou pegar ele que ele vai bater lá na parede eu acho que eu pulei antes a lá vamos lá agro meu deus era para ter pulado ainda vamos e bem e bem de novo mais uma e esse aqui tem dois pontos aí ó esse aqui vai sumir e ai 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 minha nossa vamos agro o campeão pera agro meu deus ó o bicho sangrando e agora aqui de novo mesma coisa só que agora é outro ponto caramba jovens esse vídeo aqui também não deu pra já começou na bagunça véi vamo lá a gente tem que olhar pra frente que senão o agro bate nas paredes véi olhando pra ele e vamos tentando virar ai tem que fazer o bicho vir atrás de nós e ai quando ele vem atrás de nós ele vai colocar a cabecinha pra fora ó ui ai nós tome no olho e ai nós só dá licença o agro escapou boa agro você é muito esperto cara o o o o o o vander que isso agora eu acho que eu não precisava nem vim por aqui véi eu acho que dá pra ir pela frente vai ver acho que dava pra ir tipo pela frente dele véi Vander cai ai doido cadé o ponto cadé o ponto nossa Olha o moscano. Cadê? Ah, agora aqui eu ia perder já. Eu não sei onde é o outro ponto. Nossa. Que poço de vacilo que você é, José. Cadê o outro ponto? Nossa. Pra mim era aqui na cara dele. Um. Hehe. Cadê a espada da Soditron? Cadê o outro ponto, velho? Cara, pra mim era aqui. Mas aqui ele tá enfiado dentro da terra. Xiii. Cadê aqui é o outro ponto desse desgraço? Ah, sério? Puta, é ali no meio e eu tô vacilando? Poxa. Ah, ele vai sair fora, né? Demorei muito. Caramba, velho. Espera. Homem. Oita! Consegui dar uma pancada ainda. O tempo que eu vacilei. Poxa. Vamos lá, agro. Pega o arco de novo. Esse aqui é da hora, velho. Bora, agro. Aí a gente aperta o R1. Pra sempre tá olhando pro bicho. Cadê o bicho? Ele tá aqui na frente, ó. Tá na frente? Eu acho que não, hein? Cadê ele? Tá aqui até de mim! Meu Deus do céu. Vamos lá, agro. Vai esse Vander que é ousado? De pé em cima do cavalo, velho. Vai, agro. Meu Deus do céu. Meu Deus, agro. A gente caiu. Ixi, agro. Não machuca, não, velho. Nossa, o bicho fez o que em nós ali, velho? Rebentou nós, velho. Ah, eu fiz errado por quê? Porque eu apertei botão errado. Não era o R1 pra apertar. Era o L1, velho. O L1 que ele olha pro humano vindo. Aê, ó. Ah, agora eu morri. Ou não? Não, não morri, não. Vamos, agro! Vamos, agro! Cavalinho! Campeão esse agro é um cavalo. É um cavalo muito... muito habilidoso. Vamos, Vander. A única coisa que você precisa fazer agora é subir, velho. Vamos. Subiu. E o ponto é aonde mesmo? É ali, ó. Aqui no meio da... Ah, bichão agora, né? Ei! Você quase me matou, tô pelado, velho. Pensando que o negócio é bagunçado aqui, velho. E peguei mais uma. Aí, ó. Xablau! Quase morri, velho. O bichão vinha como? Agro! Agro, meu Deus! Socorro! Agro! Agro! Isso que era montar em cima do agro e sair na velocidade da luz, velho. Queria ver esses bagulho aí pegar. Pegava nada. Pobre Vander. E lá, já estamos fazendo uma rodinha em volta do Vander, velho. E mais um ídolo pro Beleléo. E o próximo é... Né? Dormir. Nem falou nada, mas... Né? Vai lá. Um altar que sobressai no lago. Ele é um guardião. E mantém as chamas vivas. Ah, esse deve ser o pequenininho. Porque o pequenininho, eu lembro que você tem que pôr fogo em algum lugar. Que ele tem medo de fogo. Acho que é... Acho que é esse. Vamos lá ver. Oh, Vegas. Ah, cadê? Carinha no cavalo. Carinha no cavalo. Que cavalo? Cavalo. Ah, faz carinha no cavalo. Vamos lá. Vamos, cavalo. Vamos lá. Vem. 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 Prataço. Oxe. Vem. Atrás. Bora então, agro. Vamos lá. Em busca do próximo. Acho que esse agora foi o décimo, né? São 16, se eu não me engano. Estamos quase lá, jovens. Nossa. Ah, era ali, velho. Era ali, era ali, era ali, era ali. O que eu fiz pra subir ali? Era, acho que ali ia começar a treta, velho. Quer ver, ó? Acho que se eu pular lá, naquela plataforma ali, ó, aí ia começar a treta. Nossa, tava escondido esse aqui, né? Aí, ó. Aí o Colosso é pequenininho, velho. É do tamanho, tipo, um... Aí, ó. Peraí, ela é grande, mas... Não é do tamanho dos Colossos que a gente enfrentou até agora. Ai! Aí, agora esse aqui a gente consegue resetar a luta. A gente pode encerrar aqui pra continuar daqui no próximo vídeo. Ha, ha, ha! Hã, ha, ha! Obrigado.